Salve galera do Youtube, eu sou o Lusk e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Galerinha, quadro novo por aqui, mano, sei que eu já trouxe isso, mas agora é a versão atualizada, por quê? Chegou novos itens, novas runas, novos, novos, níveis, níveis, então eu vou retraser aquela nossa saga de Vessos no top, no caso, hoje é da área dos Vessos de X no top lane, beleza? Então aqui eu vou ensinar tudo pra você que alterar, beleza? Comenta aí os próximos personagens que vocês já querem ver, ok? E vamos que vamos que dá daqui e bora, beleza? Galerinha, Jax, é um personagem, mano, que Humildemente eu não vejo muita dificuldade em enfrentar, mas tem quem tem as suas dificuldades, por quê? Porque o Jax, mano, ele é um personagem muito consistente, ele tem um dashzinho pra correr, ó, tem stun Tem skill que faz ele dar mais dano, ou seja, ele tem um combo de skill bastante forte E se você não tomar cuidado, o Jax vai te levar de base, ok? Vai te fazer virar um menino Então, antes de mais nada, deixa o like nesse vídeo, se inscreve se for novo por aqui E se você apoia esse quadro, comenta aí, beleza? O nome do próximo personagem Pra YouTube ver que esse vídeo tá sendo legal e mandar pra mais pessoas que tem dificuldades assim como vocês, beleza? Como todo mundo Jax veio Vamos lá, galerinha, focar na metida, beleza? Vou focar na play Galera, o segredo de jogar contra Jax é o quê? Jax é inteiramente composto por ataque básico, cara Então, a gente vai precisar de bota Aqui ele já foi Vai tomar dano Ah, nojento 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 Então, a gente vai precisar de bota galvanizada de aço Porque ela diminui o dano do ataque básico E contra qualquer personagem que dá ataque básico, mano Ela cautera E a gente levando a vantagem, beleza? Além dela, é claro, a gente vai precisar do Fago Porque o Darius, ele é muito lento E com essa velocidade de movimento e o que o Fago dá A gente consegue ter uma desenvoltura melhor na lane Conseguindo fazer uma trocação mais legal, beleza? Puxei ele já pra tomar o estudo Um, dois Três Ah Vacilei, vacilei Se ele vem pra cima, ele tem uma boa chance de me matar agora, mano Joguei mal E lembrando, galerinha No top, jogar mal pode custar a lane Vai tomar um Boa um por um Deu nada Jogar mal pode custar a lane, mano Ainda mais realmente eu optar essa Jax tá safe, ó Sempre que der, galerinha Castigo Jax Jax deu mole Puxa Dá o combozinho de reset skill E segue o banho Ah, Luz, que eu não sei fazer o reset skill Comenta aí, quem não sabe Que eu vou postar um shots Que é um vídeo mais curto Explicando como fazer o reset skill aí pra vocês Pra não ter aquela demora toda Meu, eu tô topendo muito da torre, cara Ih, aí vem o Yasuo Mas não mata não Não mata o pai não Você não mata não Não mata não Se eu tivesse um dia, você que ia de base, viasso Você que ia de base Vou dar base rapidinho pra fazer Que tempo ele puxa essa wave aqui Olha lá, pegou o kill Tô afobando muito, mano O Jax deu vacilo Sempre que o Jax deu vacilo É só combar, galerinha Ok A única skill do Jax que pode Ih, lá vem outro Que pode quebrar a gente, mano É o stun do Jax, beleza É o stun Depois que o Jax stun Meu parceiro Você não bate Ok Fica parado Espera o time certinho Pra puxar ele Cortar o... Aqui ele já foi Aqui ele já virou o kill, hein Então espera o time certinho Pra que você corte o stun dele, beleza Porque não adianta, mano Você ficar batendo no Jax Ele rodando lá o cajadinho O bastão do BDKTCH Ele foi de base, ó Ele nem sabe ainda Puxei Eu ia puxar antes de ultar Mas eu prefiro ultar Pra pegar logo a passiva Entendeu Como eu falei Jax sem o stun Ele se torna muito vulnerável Aí é basicamente Jogar contra o Yasuna Lane Ir pra cima E acabar com o inimigo Agora eu vou focar um pouquinho mais na Play em geral, tá ligado Que não adianta a gente Só ganhar do Jax E acabar cagando o jogo A lane aqui já é nossa A gente já vai levar até um Sobre litenização da lane Essa parte daqui não tem muito segredo Já só foi de base Se pegar ele vai daqui, ó Foi de base Quem vem fazer a fila Quem vem fazer a fila Como o time inimigo, mano Tá composto por Ó Gastou o stun Foi de base Fechou Como o time inimigo Tá composto por Full AD, mano O único APzinho lá é o galho O que acontece A gente se sente livre aqui Pra fazer o que quiser na lane, mano Ela matou Pra fazer o que quiser na lane Por quê? Eu só preciso ruxar armadura Mais nada Quanto mais armadura eu fizer Mais Menos dano eu tomo Mais forte eu fico Resumindo a isso Tá ligado Então a build aqui Segue o padrão Trindade Fago Trindade Bota Proto-cinturão Logo em seguida Curaça do defunto Aí pode fazer um randuin Se você quiser Porque um randuin Vai te ajudar bastante Aqui se a sua foi de base Uê Bocó É muito Muita criança Meu Deus Jax fazendo a play Boa Boa Jogou bem Jogou bem Sob de blá Tchau Tô afobando muito Mano Tô jogando mais calma Quanto mais você afobar Na sua partida É pior pra você Esses erros que eu tô comentando Galerinha É erro Ridículo Mano Que em outro momento do jogo Poderia custar a partida Pra mim Tá ligado Então a dica é Ganha quem erra menos Quem erra menos no top Tipo se o nível de gameplay Dos caras for igual É o que vai levar Mano O que tem Ô louco Ela vai botar o rand Luga sempre Se ela não bota o rand Já va bo Nem adianta Ir pra essa luta aí Se ela sair viva Parabéns Cortou minha ult Mano Eu dei meus click Que coisa boa Agora eu fui lerdo Ei Pantheon Ô Pantheon Não vou morrer pra você não Meu lindo Deixa eu dar base Eu vou universo Treta por causa A vida é que se não A gente pegou Vamos me quebrar Matei um Se eu tasse Eu matava o Pantheon Mas Deus não Galerinha Desculpa aí o barulho Ah Não esquece Deixar o like nesse vídeo Mano Você que tá assistindo aí Deixa o likezão Beleza 8 barra 2 Meu Deus O Jax não morreu Ah Mentira Eu já li muito mal agora Bom galera Aquele momento que tava morto Eu tenho me deu o GG Então Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Curtiu Comenta aí Beleza Beijão Tchau Tchau E até a próxima